Por unanimidade, o Superior Tribunal de Justiça negou o habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. Com a decisão, o petista pode ser preso após julgamento do último recurso no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Ainda não tem data para o recurso do TRF da 4ª região ser analisado. No dia 24 de janeiro, os desembargadores da 8ª turma mantiveram a condenação de Lula no caso do triplex em Guarujá. E aumentaram a pena do petista de 9 anos e meio, determinada pelo juiz Sérgio Moro, para 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O tribunal ainda fixou que a execução da pena poderia ocorrer depois do julgamento do último recurso cabível no tribunal, o embargo de declaração. Instrumento que não tem o poder de mudar a sentença, mas esclarece pontos do acordo. A defesa pedia que Lula recorresse em liberdade também a outros tribunais. Não trato de um paciente nem de suas qualificações, nem de sua biografia. O que se pretende é a reafirmação do princípio constitucional básico da presunção de inocência, que serve e protege qualquer cidadão. Hoje no STJ, os ministros decidiram então que Lula pode ser preso após a análise do último recurso do Tribunal Regional Federal. Para o relator da Lava Jato na corte, Félix Fischer, a execução provisória da pena não fere o princípio da presunção da inocência. No meu entendimento, não se vislumbra a existência de qualquer ilegalidade na determinação de que o paciente venha por ventura iniciar o cumprimento provisório da pena após esgotamento dos recursos em segundo grau. No caso, o desembaro de declaração, pelo que está até aqui delineado. Antes exposto, denego a ordem de habeas corpus, senhores ministros, esse é o meu voto. O voto de Fischer foi acompanhado por todos os outros quatro ministros da quinta turma. A decisão unânime do STJ agora joga pressão para o Supremo Tribunal Federal. O STF tem outro habeas corpus pedido pela defesa de Lula. O relator da Lava Jato no Supremo, Edson Fachin, negou e mandou o caso para análise no plenário. Agora cabe a presidente do Supremo pautar o tema, mas a ministra, Carmen Lúcia, resiste em colocar o assunto em votação. Após o julgamento no STJ, o PT cobrou do STF a análise do recurso do petista. Em nota, o partido diz que o Supremo deve se pautar pela Constituição e não por uma agenda política. O texto diz ainda que o ex-presidente foi condenado sem provas e que Lula é inocente. Sepúlveda pertence, que defende Lula e foi ministro do STF, disse que o STJ manteve hoje a posição punitivista e perdeu chance de evoluir.